Olá pessoal, olha nós aqui de novo Fazer mais um pequeno vídeo Aqui diretamente do povo Adnicó, município de Itabaiana Sergipe Mais um dia de chuva, um dia e uma noite de chuva direto, encheu tudo de novo As estradas estão assim correndo água Aí foi chuva, a noite e o dia Aí encheu tudo de novo Beleza? Aí eu vim gravar aqui um pequeno vídeo Aqui diretamente do povo Adnicó Município de Itabaiana Sergipe Depois de um dia e uma noite de chuva Já está abaixando os tanques, as fontes Encheu tudo de novo, já está sangrando tudo de novo Está correndo água assim Agora está estiado Mas está correndo água nas estradas ainda Beleza? Aí eu peço a todos que se inscreva no canal Tonhão de Itabaiana Deixa o like e compartilha o vídeo É de graça, não paga nada Beleza? Beleza? Bora se inscrever no canal Tonhão de Itabaiana Dá o like e compartilha o vídeo Aí eu vim gravar um pequeno vídeo aqui hoje Depois dessa grandeza de chuva Um dia ou a noite chuva direto Sem parar Em pleno mês de agosto Graças a Deus Já estava brisando uma chuvinha mesmo O rio já estava começando a murchar Mas agora melhorou Opa! Beleza! Está tudo verdinho Paisagem verde Graças a Deus Mês de agosto Chovendo certinho Pega o verão todo chuvoso Aí é bom demais, né? Tem um gadozinho aqui na estrada Comendo O rapaz sorta aí para comer na estrada Tem muito capim Ele sorta para comer aí, né? Três, seis Seis cabeças de gado Três vaquinhas e três bezerras O rapaz lá do povoado Frecha Que sorta aí na estrada Tem dias que ele está mais velas por aí A pastora Senta E fica olhando elas comerem Hoje ele não está por aqui, não Se você estiver lá para trás do tanque Beleza E a estrada cheia d'água Passando dentro d'água É passando dentro d'água Está comendo o capimzinho aí na estrada E boiada Está cubo cheio Isso aqui está com o bicho cheio Que Deus o bem Beleza É caminhando d'água nas estradas Eita Tempo bom Beleza O outro lado lá O gado do seu pedro boiadeiro É Estou descansando Comeram ração Está num posto por aí Para deitear Beleza Vamos lá Vamos se inscrever no canal Então é onde está Baiana Deixa o like Compartilha o vídeo O rapaz da vaca Vem ali O dono da vaca Aí está assim Os pastos Tudo verde Primeiro de agosto Chuvando Certinho E E o verão vai ser todo chovido Todo chuvoso Né E está chovendo em agosto A chuvada dessa Ô rapaz Está com o gadinho aí Né E está de pé hoje É Deixa eu jogar uma lá Naquela cruz A gente vai para rolar ela Está por aí Estão comendo aí Mas disse Elas estavam ali Estavam ali a porta Eu não vi o rato E já atravessaram pelo tanque Atravessaram Deixa eu deixar elas aqui Elas vai né Elas vão bater lá na chave Deixa eu deixar fora É porque Chuva elas ficam só caminhando Porque moeu né Voltou a lâmina Eu estava estiado Né Naquele dia Não era Mas caminhou mesmo É Aí elas vão ter ali O embarcador de volta É né É Se tu cair Vai por esse outro aí Agora Já passou nesse aí E aí Agora está cheio d'água Né Porque Chuva Encheu tudo Está tudo cheio d'água De novo Beleza Aí vamos se inscrever Vamos se inscrever No canal Estou andando Estava andando Dá o like Compartilha o vídeo É de graça Não paga nada E os sapos E os sapos Estão tudo alegres Cantando na lagoa Choveu de novo Encheu tudo Aí eles estão tudo alegres de novo Cantando Na alegria Beleza Aí eu vim Gravar esse pequeno vídeo Hoje Para dar uma demonstração Como diz Benedito Silva Lá da Paraíba Tem o canal Aí no Youtube Também Benedito Silva Igor dos Oito Baixo Peço que vocês se inscrevam No canal dele E se inscrevam Também no canal Estão e onde estão E trabalhando Deixa o like E compartilha o vídeo Esse aqui é o tanque De baixo Está cheio Já sangu Umas dez vezes Este ano E o sapo Cantando Na beira Beleza Aí eu vim gravar Esse vídeo Hoje Para dar Uma pequena Demonstração É para ver Se melhora O canal E o canal Está sofrido O povo Não quer se inscrever Só quer assistir Os vídeos Vamos se inscrever Minha gente É de graça Não paga nada Beleza É de graça É de graça É de graça